É isso aí, rapaziada da internet que me acompanha, recebi um e-mail aqui no Orkut aí do meu compadre César do Cavaco, lá de João Pessoa, lá, e ele falou o seguinte, no próximo vídeo aí, manda um salve aí pra rapaziada de João Pessoa aí, pro César, então César, se você estiver me assistindo aí, esse salve é pra você aí, e pra toda a galera de João Pessoa, beleza? César do Cavaco de João Pessoa, César, ele aproveitando, já faz a divulgação pra mim aí, com o rapaziada aí, manda o rapaziada comprar as minhas apostilas aí, beleza? Minhas apostilas tá tudo em vídeo, e tem a parte escrita também em PDF, beleza? É só entrar no meu site, www.emersonbrasa.com.br E lembrando também que eu tô com uma loja virtual, quem quiser vender algum instrumento, alguma coisa assim, só manda um e-mail pra mim, ou entrar no meu site pra dar uma olhadinha lá, beleza? A loja virtual é www.emersonbrasa.com.br Valeu, César, conto com a sua colaboração, hein? Valeu, um abraço!